Olá, queridos amigos da Rede Vida, hoje estamos aqui na Catedral de Savona e meditaremos sobre a perda. O poeta Thomas Eliott dizia, onde está vivendo a vida que perdemos? Onde está a sabedoria que perdemos em conhecer? Onde está o conhecimento, o que perdemos ao juntar noções? Perder sempre dói. Sentimos dor quando perdemos alguém, alguma coisa ou nos perdemos de nós mesmos. Contudo, perder algo pode ser libertador, ainda mais se aquilo ou aquela pessoa que perdemos era algo tóxico em nossa vida. O verbo perder para Jesus era um paradoxo. Ele usava para indicar que é preciso perder para encontrar e dar para ter. Muitas vezes nos agarramos à vida tentando aproveitá-la a cada momento. Não queremos desperdiçar um momento sequer, guardando tudo para nós. E o resultado é que no final estamos vazios. Ela escorre como areia entre nossos dedos. O cantor italiano Fabrizio de André dizia, nada vem dos diamantes, as flores nascem do esterco. É certo que a vida é uma alegria feita de sofrimentos, mas não podemos nos perder na dor. Devemos ser capazes de pensar grande, de sonhar, de esperar, de planejar e de desejar. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.